Deus tem nos levado como Lagoinha Matriz a um novo tempo E hoje, nós queremos, diante da igreja, ordenar dois novos pastores Se é pra Jesus, você pode aplaudir, você pode aplaudir a Jesus Nessa manhã O nosso seminário teológico Carisma Tem sido um instrumento de Deus pra Belo Horizonte, pro Brasil e pro mundo E como Carisma Matriz, nesse tempo, o Senhor nos direciona a um novo tempo No final do ano passado, por direção de Deus Os nossos pastores, Léo Capuchin, Vanessa Capuchin Tiveram uma direção tão clara de ir para os Estados Unidos E hoje, estão plantando uma linda igreja em Atlanta O trabalho tem prosperado, Deus tem feito E de fato, foi uma direção muito clara de Deus Ele tem somado com toda a regional ali nos Estados Unidos E nesses seis meses, nós oramos Tudo perfeito, nesse último sábado, ontem Aqui, nós tivemos a nossa formatura E foi algo sobrenatural Amém Eu queria convidar aqui A Elisa e o Hugo Nessa manhã Eu queria convidar nosso pastor André Valadão também Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastor E o Hugo e a Elisa, então, assumem O seminário teológico Carisma Aqui na Matriz, aqui em Belo Horizonte Como pastores Como diretores desse seminário E nós, diante da conferência do Espírito Santo Que tivemos há duas semanas atrás E foi algo sobrenatural Diante da formatura E agora, iniciando esse novo ciclo A partir desse segundo semestre Nós não poderíamos deixar de ordená-los De ungí-los A esse novo tempo Amém Eu queria que você estendesse as suas mãos Eu queria que vocês se ajoelhassem E Deus foi tão providencial Que nesse dia 25 Nosso pastor André estaria aqui E juntos Nós ordenaríamos ao ministério O Hugo e a Elisa Para esse novo tempo Eu queria que você estendesse as suas mãos Em nome de Jesus Comece a liberar a palavra de vida Sobre o Hugo e a Elisa Comece a declarar mais e mais sobre eles Não vai faltar o óleo sobre a sua cabeça O óleo é legalidade É autoridade É liberalidade Comece mesmo E nós cremos nisso Pai, nós nessa manhã Nós abençoamos De acordo com a tua palavra Nós ungimos o Hugo e a Elisa Nós cremos que esse óleo Sobre a cabeça dos teus filhos Pai, é uma liberalidade dos céus Há uma unção Pai, há um descortinar sobre Elisa Há um descortinar sobre o Hugo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós os abençoamos E nós cremos Liberamos palavras de vida Nós reconhecemos E declaramos sobre eles Pai, favor Autor Autoridade Pai, revelação como nunca antes Espírito de sabedoria e de revelação Pai, cada vez mais Aquilo que é liberado de maneira profética Oh Pai, de maneira apostólica Levantando líderes pelo Brasil todo E pelas nações da terra Em nome de Jesus Nós os abençoamos Não faltará Haverá provisão Haverá mantimento Haverá liberalidade Haverá Deus mais e mais sobre eles Favor e misericórdia Nós estendemos as mãos Sobre eles agora E quebramos toda e qualquer corrente De religiosidade Toda e qualquer corrente de medo Toda e qualquer corrente de palavras Mas Pai, que eles mergulhem A partir de hoje Nesse tempo e unção Pai, onde eles acessam Pai, uma palavra revelada Uma palavra de ensino Uma palavra que levanta Homens e mulheres Oh Pai, como ministros A Tua palavra de maneira poderosa Nós assim os abençoamos E cremos Reconhecemos O óleo do Senhor Sobre teus filhos Ordenamos Liberamos Que eles possam voar Voos altos Pelos quatro cantos Do Brasil e da terra Pai, que eles alcancem Todos os continentes da terra Oh Pai Povos distantes Serão alcançados Povos onde a palavra Ainda não chegou Chegará Povos onde a palavra Não foi traduzida Será traduzida Levanta estudantes Homens e mulheres Nesse seminário Pai Que levarão Essa palavra Viva Revelada Como uma tocha Acesa Na escuridão Desse mundo Oh Nós assim Abençoamos Ordenamos Autorizamos Reconhecemos Liberamos Pai Pela Tua palavra E cremos Autorizamos Autorizamos Caminho aberto Liberamos Para a glória Do Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Esquece algo Meu Deus Meu Deus A Igreja Batista A Igreja Batista da Lagoinha A Igreja Batista Da Lagoinha Matriz Ao Seminário Teológico Carisma Meu Deus A minha vida E a da minha esposa Foram transformadas Amém Eu posso dizer Claramente Para você Que antes do Carisma Existia um Hugo E depois do Carisma Existe um outro Hugo Amém E não que tenha Alcançado algum tipo De plenitude Não Mas É porque esse seminário É um seminário Da palavra E do Espírito Naquilo que nós pudermos Fazer Naquilo que nós pudermos Empenhar A nossa vida Os nossos joelhos E oração As nossas mãos E tudo aquilo Que o Senhor Nos permitir tocar A nossa vida Por inteira E derramada Para que O nome de Jesus Seja exaltado Engrandecido Glorificado Porque Ele é digno De tudo Ele é digno De todas as coisas Aquilo que nós pudermos Fazer Para continuar Honrando o legado Para continuar Honrando aquilo Que tem sido liberado Da parte de Deus Não somente Nessa casa Não somente Nesse seminário Mas a tudo Que todos esses anos Deus tem feito Aqui nesse lugar Por meio da vida Dos nossos pastores Nós assim O faremos Continuaremos Honrando a vida Do nosso querido Leonardo Capochim Continuaremos Honrando a vida E aquilo que eles Carregam Da nossa pastora Vanessa Capochim Do nosso querido Pastor André Valadão Flavio Marques Nós continuaremos Porque nós vemos Jesus nisso Nós vemos Deus nisso Nós vemos Deus nessa igreja Essa igreja É pra esse tempo É pra essa geração Mas não estamos Aqui à toa Entenda isso Lagoinha Existe um propósito Dos céus A ser cumprido Conte com a nossa vida Conte com a nossa família E naquilo que nós pudermos Servir Ao corpo de Cristo Conte conosco Como disse João Batista Convém que ele cresça E que nós diminuamos Convém que ele Cresça E nós diminuamos Nós entregamos Toda honra Toda glória E todo louvor De tudo 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 Somente Aquele que vive E reina Pra todo sempre Amém Amém E amém Nós queremos Louvar o Senhor Pela nossa casa O ano que vem Fazem dez anos Que eu cheguei no carisma E como Meu esposo disse A nossa história Foi transformada Foi lá que nós Nos conhecemos Foi lá que nós Casamos E foi nesse lugar Eu lembro de um dia Numa escola de oração E eu estava orando E o Senhor me mostrava Como se eu estivesse grávida Mas eu olhava De dentro da minha barriga Eu via essa igreja E o Senhor Me falou Filha você está gerando Algo que vai acontecer Na matriz E eu não tinha dimensão E eu quero honrar O Senhor Pela sua vida Pastor Flavinho Pastor Isa Dizer que nós Honramos vocês Hoje nós fazemos Uma aliança de amor Com vocês Contem com a gente Que vocês precisarem Pastor André Nós estamos à disposição E de uma forma muito especial Eu quero falar Para o pastor Léo Para o pastor Léo E para a pastora Vanessa Que tudo que vocês geraram Nós honramos Nós honramos o legado Nós honramos a unção profética Nós honramos o encargo profético Ministerial E da palavra que vocês carregam Vocês são os nossos pais espirituais E nós prometemos honrar Aquilo que vocês carregam Muito obrigada a todos E eu quero dizer Que as matrículas do seminário Teológico Carisma Matriz Já estão abertas Nós te esperamos No Carisma Porque é só o início Do que Deus vai fazer Na sua vida Em nome de Jesus Glória a Deus Você pode aplaudir O Senhor Nessa manhã Glória a Deus Glória a Deus